De menina de rua, a levita do rei De menina de rua, a levita do rei É assim que Deus mudou a minha história É desse jeito Não é fácil suportar O que suportei nas ruas a vagar Sem uma cama pra dormir Ou um cobertor pra se cobrir As noites eram longas Eram sim Não é fácil Acordar E querer um vão Pra se alimentar E não ter alguém que me desse Ou um dinheiro que eu pudesse comprar Não é fácil, não Não é fácil Todos os dias sonhar Em ter uma família Para ser amada Ter um abraço de minha mãe Mas o tempo passou e com Jesus Ela foi morar Continuei sozinha Mas o tempo de Deus em minha vida estava pra chegar Um certo dia andando na rua Jesus pôs alguém pra me ajudar Mas o tempo de Deus em minha vida estava pra chegar Um certo dia andando na rua Jesus pôs alguém pra me ajudar Colocou Colocou No coração de um homem Um amor Por mim que eu não conheço Me fez sua esposa E me deu a briga De menina de rua Hoje sou minha vida Louvo, adoro E faço a obra com amor E sempre digo Que Deus a minha vida transformou Pelos meus filhos Minha família agradeço ao Senhor Que um dia das ruas Ele me tirou De menina de rua A levita do rei De menina de rua A levita do rei O meu testemunho Para o mundo eu contarei De menina de rua A levita do rei De menina de rua A levita do rei A levita do rei Minha vida estava pra chegar Um certo dia andando na rua Jesus pôs alguém pra me ajudar Colocou No coração de um homem Um amor Um amor Por mim que eu não conheço Me fez a levita do rei Me fez sua esposa Minha família Minha família agradeço ao Senhor De menina de rua De menina de rua A levita do rei A levita do rei